Fala, galera dos bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Pintou a informação, pintou aqui os bastidores em cima do lance. Antes de falar sobre todas as punições e confusão envolvendo os jogadores de Flamengo e Botafogo na última partida, eu quero pedir para a galera se inscrever no canal, apertando esse botãozinho vermelho, deixando sempre seu like nos nossos vídeos e compartilhando no grupo do WhatsApp para que mais torcedores do Botafogo possam ser informados sobre o que está acontecendo com o Fogão. Galera, esse vídeo aqui eu vou falar sobre o fim de julgamento que aconteceu agora no TJD. O Botafogo punido por dois jogos, dois mandos de campo de punição para o Botafogo, mais R$ 20 mil de multa a ser cumprido no campeonato estadual. Outro jogador penalizado com um jogo, uma partida, foi Joel Carly, mas como ele já cumpriu suspensão automática, está liberado para jogar quarta-feira contra a Portuguesa. Mais um jogador punido no Botafogo nessa partida foi o Marçal, penalizado com cinco partidas, sendo que ele já cumpriu uma suspensão automática de um jogo. Portanto, o Marçal ainda tem que cumprir quatro jogos de suspensão e uma multinha de R$ 3 mil. Jogador que recebeu a maior punição foi Tiquinho Soares, punido com oito jogos de suspensão, sendo que ele já cumpriu um jogo no estadual, um jogo contra o Rezende. Portanto, ele vai cumprir ainda sete partidas e ganhou uma multa de R$ 5 mil. Interessante dizer que o Carly foi punido, que o Tiquinho foi punido, que o Marçal foi punido, que o Botafogo foi punido, mas teve também a absorção do Lucas Perrin e dos jogadores do Flamengo, Everton, Cebolinha e Marinho. O que é engraçado, e fica o nosso questionamento aqui, é como esse julgamento é feito. Você vê aí o caso do árbitro, a declaração do árbitro, ele não soube precisar qual foi a intensidade da cabeçada ali em cima do Tiquinho Soares. E aí eu pergunto para as autoridades de futebol, faço esse questionamento para os torcedores, aonde está a presunção de inocência ali no caso do Tiquinho Soares, que ele tomou uma suspensão automática de 30 dias, de uma medida ali, dada pela torcedora do Flamengo, Renata Mansu. Olha que coisa curiosa. Como é que pune o atleta, seu próprio hábito, não sabe dizer qual foi a intensidade da cabeçada, enfim, foi um argumento dado lá pelo hábito da partida, mas de fato é que quase todo mundo aí pendurado no Botafogo com essas punições a serem cumpridas. Galera, senta o dedo no like. Um abraço a todos. Fogo nele.